Que porra é essa, mano? Tem um linguiça no chat. Tem um linguiça gigante no chat, cara. Aonde? Caralho! Caralho, não é isso, mano? Como é que linkaram uma linguiça? Mano, como que linkaram uma linguiça no chat, leque? What the fuck, leque? Caralho, bugaram o jogo, velho. Ah, mano. Foda-se, todo mundo paga de batalha, começando a brincar de batalha, quebrou.